A Carmen já tá indo, né? Mas como ela vai sair sem antes tomar alguma coisa? Você tem que se hidratar, então não pode dizer não pra sua treinadora. Tá bom, eu tô com um pouco de sede, então toma alguma coisa e já vou. Faz alguma coisa, um suco, Alex. Você sabe do que ela gosta, né? Ah, eu já vou. Não, eu faço um suco de laranja coado e pronto. Ah, e você vai coar e tudo? Dá pra ver que você conhece bem suas namoradas e ex-namoradas. Não, 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 deixa. Eu já vou sair. Não dá, deixa. Desculpa, eu já vou. Não, peraí, Mara. É, não ia ficar pra jantar? Quem pode ficar é a Carmen. Não, 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 claro que não. Eu também tenho que ir, sério, não quero incomodar ninguém. Mas a culpa não é sua. Eu não fiz nada, hein? Bom, a Mara faz muito drama, né? Victor, para. Mas pior que é, a Mara tava um pouco tensa. Mas não se preocupa, sabe que eu já tô muito acostumada com esse jeito. Bom, você também tinha um jeitinho, se eu me lembro bem, né? Que eu? Claro que não, Alex. Ai, ah, desculpa. Ah, é um vídeo do Seu que você fez do Alex comigo? A Carmen é muito chata. É a pessoa mais chata que eu conheço. Na verdade, não sei como eu pude ter namorado ela e que sorte que eu consegui me livrar dela há tempo. Ela é uma loser total. É sério que você pensa tudo isso de mim? Não. Como pode dizer coisas tão horríveis, filho? Eu não disse isso, eu não disse nada. Estranho, você deve ter um dubleio que anda falando mal dos outros por aí. Victor, fica quieto, Victor. Não é legal quando é com você, né? Tá, eu disse, mas... Mas, mas eu não penso isso. Eu tava zoando. Ah, você tava zoando? Você acha divertido dizer coisas ruins de mim? A Amara me pediu pra dizer porque ela tava com ciúme. Eu não sei.